Olá pessoal da Atualidade do Direito, eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e de Direito Constitucional. Venho aqui falar com vocês sobre a eleição para presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Professor de Direito Eleitoral e de Direito Constitucional, não dá para deixar de falar sobre a eleição para presidente e vice-presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A união dessas duas matérias de uma forma bem patente, ilustrativa. Bom, no dia 10 de outubro de 2012 nós tivemos a eleição para próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, elegendo o ministro Joaquim Barbosa e para vice-presidente o ministro Ricardo Lewandowski. Parabéns aos dois ministros, espero que tenha uma gestão fantástica no Supremo Tribunal Federal e que dê tudo certo. Cada vez mais o Supremo Tribunal Federal está sendo visto pela sociedade e a sociedade precisa de um Supremo Tribunal Federal forte e juridicamente viável. Exato pessoal, esses dois ministros assumem a presidência e a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal para uma pós-prevista em novembro, por ocasião da aposentadoria compulsória do ministro Ayres Brito, que ocupa hoje a presidência do Supremo. E aí eu venho a vocês e pergunto, vocês sabem como se elege um ministro-presidente ao Supremo Tribunal Federal? Onde estão essas regras? Quais são as regras? Se há critério para desempate? Quoro mínimo? Pois é, tudo isso vai ser discutido aqui com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, primeira coisa que eu trago para vocês. O regimento respeita-se a Constituição brasileira nesse tocante, já antes mesmo da previsão constitucional, trazendo o autogoverno ao judiciário, nesse caso ao Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer que o presidente, seu vice-presidente, é eleito pelos próprios membros da corte. E eles são eleitos dentre os ministros da corte. Assim, você tem um governo próprio e uma eleição entre os seus pares. Vamos dar uma olhadinha no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, especificamente nessa temática. Olhem lá. O segundo do regimento interno, no seu parágrafo único, ele diz O presidente e vice-presidente são eleitos pelo tribunal, dentre os ministros. Ok, primeira regra. Tem que ser um dos ministros. O presidente e o vice-presidente não podem ser alguém que não sejam os seus ministros. O artigo segundo já deixa claro isso. Ok, uma obviedade. Mas vamos continuar para que a gente conheça o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu tenho, vocês podem conferir comigo, no artigo 12, dizendo O presidente, o vice-presidente tem mandato por dois anos, vedada a reeleição para o período imediato. Pois é, pessoal. Olha só, aqui, na eleição do Supremo Tribunal Federal, é um mandato só de dois anos, né? De no máximo dois anos. E veda-se a reeleição subsequente, imediato e subsequente. É permitido ocupar novamente esse cargo, desde que não seja de uma forma contínua, subsequente. Pois é, essa é a regra do artigo, já no artigo 12. O artigo 12 que trata especificamente da eleição. E agora a gente passa a conhecer os seus parágrafos que tratam pormenores dessa eleição. Vejam só aqui comigo. No parágrafo primeiro do artigo 12 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, diz que a eleição, ela é por voto secreto. E ela é realizada na segunda sessão ordinária do mês anterior ao da expiração do mandato. Ou, na segunda sessão ordinária, imediatamente posterior à ocorrência de vaga por outro motivo. Pessoal, aqui é importante a gente ver. Já traz a primeira regra. Voto secreto. Voto secreto. Traz também a data. Qual que é a data? Na segunda sessão ordinária do mês anterior ao da expiração do mandato. O mandato é de dois anos, como nós vimos. Na segunda sessão ordinária do mês anterior a essa expiração do mandato, deve-se fazer a eleição. Vejam, no caso atual, o ministro Ares Brito, ele se aposentará compulsoriamente por fazer 70 anos no dia 18 de novembro. Segunda sessão anterior ao mês de novembro, de outubro, foi no dia 10 de outubro. Por isso, foi realizada ali a eleição. Perceba que o regimento interno, ele não dormiu num ponto aqui não e disse o seguinte, olha, se for um motivo, a ocorrência da vaga ocorrer por um ou outro motivo, pode ser feita na segunda sessão ordinária, imediatamente posterior à ocorrência da vaga. É por óbvio que, embora não está expresso, a ocorrência aqui se refere, uma ocorrência inesperada, como poderia ser o caso de falecimento. O regimento interno, ele traz um quórum mínimo para a eleição. Dá uma olhada aqui no parágrafo segundo do artigo 12 do regimento. Diz, o quórum para a eleição é de oito ministros. Caso, se não alcançado, será designada uma outra sessão, uma sessão extraordinária, para a data mais próxima, convocando os ausentes. Pessoal, está vendo? Aqui traz a regra do quórum mínimo de oito ministros. Oito ministros. Caso não seja possível, flexibiliza a regra da data da sessão da eleição para presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui o parágrafo terceiro merece atenção e vale a pena a gente ver aqui. Olha comigo na tela. O parágrafo terceiro diz assim. Pessoal, olha que interessante. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal trouxe uma excepcionalidade. Ele disse, olha, considero ausente, mesmo o ministro que não esteja ausente por alguma razão, não está fisicamente presente, mas ele envia o seu voto, seu voto em envelope lacrado. Esse envelope só é aberto no ato da eleição pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e é imediatamente depositado na urna, sem quebrar o sigilo do voto. Então, mantém-se o voto secreto. Aqui é interessante ver que essa é uma exceção a outro dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 36, que prevê que o licenciado não pode exercer qualquer das suas funções. Olha aqui comigo o que diz o 36. Diz, olha, o ministro licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções jurisdicionais ou administrativas. Pessoal, essa é uma função administrativa. Então, em tese, ele não poderia, o licenciado não poderia. Mas o próprio regimento trouxe no artigo 12, parágrafo 3º, uma exceção excepcionalíssima, admitindo aqui justamente para a questão da presidência. O artigo 12, no parágrafo 4º, traz outra regra importante para a gente que diz, Qual o critério de eleição? Está eleito em primeiro escrutínio, primeira votação, o ministro que obtiver número de votos superior a metade dos membros do tribunal. Isso aí, pessoal. Qual o número de votos? Seis votos. O ministro com seis votos, ele está eleito, aquele superior a metade do tribunal. Como todos sabem, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 ministros. Seis alcança essa maioria e sim, já o elege em primeiro escrutínio, em primeira votação. E se não alcançar a maioria? O próprio regimento traz a regra no parágrafo 5º. Vamos dar uma olhada nele. No artigo 12, parágrafo 5º, ele prevê. Em segundo escrutínio, em segunda votação, concorrerão apenas os dois ministros mais votados no primeiro. Um segundo turno. Um segundo turno, pessoal. Lá no Supremo Tribunal Federal, caso não alcance. E ainda, já no parágrafo 6º, traz a regra. Caso não alcance, não alcançado no segundo escrutínio, a maioria, que se refere para o quarto, né? A maioria, ou seja, os seis votos. Proclamar ser a eleito, dentre os dois, o mais antigo. Aqui, pessoal, já vê um critério de desempate. Um critério de desempate. Pois é, pessoal. Vejam só. Aqui, prevê a possibilidade do ministro ser eleito já em primeiro escrutínio, como se fosse o primeiro turno. A possibilidade, caso não seja eleito, ir para o segundo turno. Então, no caso, iriam os dois mais votados. E ainda assim, se não alcançar a maioria de seis votos, no caso da Composição Suprema é de 11, né? Não alcançar essa maioria, elege, dentre os dois, o mais antigo. Vejam, um critério semelhante ao Código Eleitoral. Só que o Código Eleitoral fala o mais velho, aqui fala o mais antigo. E quem é o mais antigo? Como aferir quem é o mais antigo? O próprio Regimento Interno Supremo Tribunal Federal traz esse critério lá no artigo 17. Acompanha comigo. O artigo 17 do regimento diz, a antiguidade do ministro no tribunal é regulada na seguinte ordem. Primeiro, a data da posse. Se houver empate, enfim, a ordem preferencial, a nomeação. E, por último, a propriedade. Vejam, aqui se refere para os critérios em que o regimento estipula a antiguidade, uma ordem preferencial. Considera-se, portanto, a posse, a posse mais antiga como critério de desempate. Pessoal, as eleições no Supremo Tribunal Federal, elas têm um procedimento próprio. Aplicado que realça o autogoverno, a independência do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, você pode estar se perguntando, ué, e por que diziam tanto que seria o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Ricardo Lewandowski, nessa ocasião agora, de 10 de outubro? Será por quê? Será que eles merecem por terem feito um trabalho exemplar na ação penal 470, o famoso caso do Mensalão? Ou teve uma eleição nas redes sociais que colocam ora os ministros como deuses, ora os ministros como demônios? Enfim, será que ouviram a sociedade e, enfim, ele merece? Como eu ouvi no Facebook outro dia de um amigo meu dizendo assim, o ministro Joaquim Barbosa foi eleito pelo favor que ele fez na ação das suas decisões no Mensalão. Então, pessoal, não é nada disso. Primeiro, que não há qualquer relação entre uma coisa e outra. Então, preste atenção. Há um procedimento próprio de eleição no Supremo Tribunal Federal, um procedimento muito sério. Só que, essa cantada de bola antes da eleição efetivada e de acertar, é que o Supremo Tribunal Federal, ele possui uma tradição bem antiga, já por décadas, que o ministro que ocupa a presidência é sempre o ministro mais antigo que ainda não o ocupou. Então, funciona como uma espécie de uma fila. De acordo com, considerando a posse, o ministro mais antigo que ainda não foi presidente do Supremo Tribunal Federal vai ser o próximo presidente. Assim, seguindo a tradição, se o Supremo Tribunal Federal mantesse nessa tradição, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal será o ministro Ricardo Lewandowski. E assim vai, por essa ordem. Quando se esgota todos os ministros que foram presidentes, essa fila começa de novo, a fila anda. Mas, o fato é que a tradição diz isso. Agora, o Supremo Tribunal Federal era obrigado a votar desse jeito, a colocá-lo? Não, não. Por força regimental, não. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, aliás, ele é, a meu ver, impecável no processo de escrutínio, na eleição do presidente do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, há uma tradição na corte e os ministros seguem essa tradição à risca. Aliás, muitos aí verão que nessa votação do ministro Joaquim Barbosa, é primeiro feita a eleição para presidente e depois para vice-presidente. Tanto do ministro Joaquim Barbosa para presidente, quanto do ministro Ricardo Lewandowski para presidente, houve um voto contra. E por que isso? Porque também, por tradição, aquele que é o sucessor, segundo essa ordem, essa fila que existe por antiguidade, não vota em si. Então, nós tivemos lá um voto, no caso da eleição para presidente, tivemos todos os votos para o ministro Joaquim Barbosa, exceto um que foi para o ministro Lewandowski. Por tradição, aquele que é o sucessor não costuma votar em si. E no ministro Lewandowski, nós tivemos todos os votos ao ministro Lewandowski como vice-presidente, menos um que foi dado, se não me engano, para a ministra Carmen Lúcia. O fato é que o Supremo Tribunal Federal leva muito a sério suas tradições e, mais uma vez, essa tradição se confirmou. O decano da corte fez o discurso parabenizando o eleito e, em breve, em novembro, teremos a posse da dupla de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E você, que está aqui no Atualidades do Direito, sabe todo o procedimento da eleição e, também, a tradição, que não contraria o procedimento, mas, em tese, elimina o voto secreto ou, talvez, elimina superficialmente a surpresa do final da eleição. E você, aqui no Atualidades do Direito, sabe disso. Muito bom falar com vocês, especialmente sobre uma temática tão cara, que une direito eleitoral e direito constitucional, dada a eleição de presidente e vice-presidente para a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal. E, por isso, eu agradeço vocês e me despeço aqui. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou o Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e de Direito Constitucional, no Atualidades do Direito. Valeu, até mais.